4, 5, 6, tá gravando. E aí galera, tamo aqui em mais um rolê de final de semana, pra gravar a galera, ó a tonta aí ó, e agora não é tanto, não é tanto, ó o tonto de menor aí ó, ó, a hora é só trilha que rola galera, vamos que vamos, seja que se Deus quiser, então galera, aqui ó, vai ser o Jardim Imperial, ó o Fio, ó o Guarda Ficobral, o Guarda ficou bravo ali, corre galera, ele né, já viu que tá moiado, que não pode entrar, então aí ó, o Jardim Imperial, As casinhas próprias Ele é segurança ali, viado Ele é segurança Ô, o cara ficou bravo lá, hein, viado Ele colocou até a mão na arma aqui, ó Xingou nós até de filha da puta, rapaz Então, galera, tamo indo no rolê Parti no rolê, hoje tô sozinho Porque minha namorada tá com a irmãzinha dela na mão dela E hoje eu posso zoar, hein Ixi, Maria Ah? Então, galera Trabalhei até agora de pouco Caiu uma chafa de ferro lá no No meu braço, lá no trampo, lá Tá meio inchado Mas é coisa que acontece Mas amanhã eu tenho que trabalhar de novo, né Hoje é domingo, trabalhei Porque a minha firma Minha firma Vou ser bom se eu tivesse uma firma A firma que eu trabalho lá agora na Rimadi Mudou de barracão E... Eu ia até fazer a mudança lá, né Pra outra firma lá Na frente do meu pai com a minha mãe Aí eu tô indo de menor Da calepau de menor Da calepau Aqui é uma estradinha Quando eu não era mais novo Aí eu ia pro Impírio por aqui Pro Impírio não Pro Impírio é lá por cima Pro Imperial Vou tomar de menor Da empinando Chamadinha no grau A galera Choveu quando? Acho que choveu Semana passada choveu, mano Sexta, sábado e domingo Então acho que é por isso Que não tem muita poeira, mano Porque choveu bastante Deu uma afofada na terra E eu tô com medo do meu pneu furar, mano Sei lá Tô meio... Meio estranho Eu ia ter trazido uma faca Pra ser bacana Hã? Eu ia ter trazido uma faca Pra ser bacana Você acha que o meu pai não trouxe? Nossa, ficou ruim aqui, mano Aí, fizeram... Olha, aí onde que eu tô virando a cabeça Ali, naquele escalipo lá É o Impírio É o teu clube Impírio E ir pra baixo tem o tanque Quando eu ia nadar Quando eu nem era mais novo Quando eu tava começando a nascer pelo no saco Olha, é uma cerâmica Cerâmica eu não sei o que tem Aqui é barro Barrinho pra galera Pra ajudar O mundão é só cana, mano Você é louco Oi, chamadinha Só chamadinha que rola, cachorro Ó, de menor vai chamar Ó, ó, ó Uuuuh Agora é trilha, galera Vamos fazer trilha 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 Liberar o negócio de barro reto O louco, miado Quase, hein, cachorro Tá tonto aí, ó Ó, um minutinho minha tia aí, ó Vamos, tonto Tchau Vai segurando, galera Hoje eu vou acelerar essa porra aqui Vamos vendo o que vai dar Tá piscando aí Tá piscando, tá gravando Vamos gravar o rolê Ó, minha cunhada tonta aí, ó Olha, meu nome Ó, cachorro Vamos ver essa porra Vamos, galera Vamos fazer trilha Vamos, quase que ele entrou na cana, miado Vamos fazer trilha nessa porra Então galera, aqui A Maia na frente vai encontrar a pistinha Que vai parar Aqui deu pra dar um grau Vai segurar no grauzinho Sozinho o bagulho vai dar Vai Jão, trilha Eu vou tomar pauta sim agora Vai, vamos É galera Vamos que vamos Vamos acelerar essa porra Vamos, atende o menor tardando Eu não pego não 120 Vamos lá Não falei que eu não pegava mal você? Ali você não pegou porque você não quis Ó, acelerei velho A minha motinha tá frouxa, sem zoeira E aí galera, chegamos aqui Aqui em São Bento E agora vou dar um grau Vai segurando Grauzinho da terra no cachorro Então galera, chegamos aqui em São Bento Que é uma pequena vila Vamos dizer assim Oi E as pessoas aqui se cumprimentam Se amam Fazem um monte de coisa E nós gosta Ó a tonta ali, ó Gavi Ó a Gavi Puxa aí, amor Olha meu braço Olha esse daí É o cachorro aqui dessa 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 vila Ele chama Tugulo Rob Tá vendo que o pelo dele é meio caído Coitado do cachorro, mano Tudo cheio de sarna e ninguém cuida Hoje em dia o ser humano é muito malvado, mano Acha o bagulho ali Tem que pegar o cachorro ali Se eu tivesse dinheiro mesmo Ganhar essa na minha garcena Uma coisa que eu não jogo também Oi É, eu ia Comprar um barracão Pra uma pessoa ali E arrumar o bagulho pra mim, mano Sem zoeira Arrumar sim, né Ia colocar todos os cachorros Quando entrassem na rua Ia colocar lá Ia tratar de tudo, mano Do bom e do melhor Criação, mano O bagulho não tem defesa Não tem porra nenhuma A gente tem que ajudar Entendeu? Porque a gente gosta Olha o girassol, gente Olha o girassol Que coisa mais linda Olha o girassol Que bonito Olha o girassol Vou pegar um girassol aqui, gente Vou pegar um girassol aqui Pra minha namorada Aí galera Olha o girassol Peguei pra minha namorada E vamos lá levar pra ela Lá Quando você namorar É o seguinte, mano Tudo que você namora Pedir pra você Você dá Por causa que É uma desmonstração De amor 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 Te amo Não joga Então galera Aqui é uma plantação De girassol Só que esse girassol aqui Ele é um girassol diferente Ele é chamado de Planta do ecossistema solar Porque onde o sol vai Ele vai seguindo Você tá vendo que o sol tá Tá pra baixo Ele vai seguindo E aqui, ó Vai indo aqui Meio escondido No meio da mata Ó Sacando aqui Vai batendo pra cara Tudo que você pensa Galera Aí vamos ver se tá piscando Tá piscando Ainda tá gravando Esse vídeo aqui Vai ser de 17 minutos, gente Mas tá bom Vamos levando assim Vai aqui no ponto final Ponto de encontro Vamos ver se pode entrar aqui Então galera Aqui, ó Deixa eu falar pra vocês Ali embaixo tem um monte de mel Mel O sabor melhor Que há No segredo De amar Olha a árvore Caiu, mano Ô louco O viado Olha que lugar bonito, mano Ó Pé de abacate Pé de goi Ah, banana É Deixa eu ver o que mais É banana É Sei lá Aqui é uma cana, galera Aqui quando tem cana deitada assim, ó É porque pode ser extraterrestre Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado E é um lugar que é muito perigoso É que eu tenho que esperar A galera vir Pra ver se estão vindo aqui Porque a gente tem que tomar cuidado Minha namorada Com o girassol E o tonto Bora que tá liso Nossa Olha o mamão aqui, gente Tem um bicho comendo lá dentro dele Já Sem zoeira Só a beia, mano Ali tem banana Olha o de menor Ô Ô Não faz barulho aqui não, viu Que o cara mora aí, ó Olha a galera Que coisa mais linda, mano De natureza Eu prefiro sair pro mato Do que pra Então galera Chegamos aqui Nosso primeiro ponto de encontro Vocês podem ver aí Muito abacate É Muito pé de droga E muitas coisas bonitas Essa daí é a tonta Com o girassol E é isso aí, galera Muito obrigado pelo apoio aí E agora eu vou desligar Beleza? Falou Tchau, tchau É nóis Fui